O que é o deputado? O que é o deputado? É tão rápido, tão rápido de ler que o deputado não pode vir aqui se queixar de manigâncias, manipulações, de esquemas, de coisas escondidas sem ler. E ler são cinco minutos. Bom, isto em relação à adaptação. Agora vamos às intervenções que foram proferidas. O deputado Carlos Costa não me deu a oportunidade de colocar uma questão que tem a ver com as duas objeções que levantou. A primeira é a alienação do artigo 27A e a segunda com a alienação do artigo 113. A pergunta que eu lhe faço, Sr. Deputado, é uma pergunta muito objetiva, que vai ter que ser uma pergunta retórica porque o Sr. Deputado não pode responder. Mas eu faço-lhe a seguinte questão. Numa região como a nossa, com 250 mil habitantes, com descontinuidade territorial, com uma preocupação de a tornar o mais sustentável possível, de garantir as melhores condições para a sua população, condições essas que provém por um lado do responsável público, mas também daquilo que é a saúde do mercado. E o mercado é constituído pelas empresas. Pelas empresas, pelos consumidores. Consumidores esses que, por sua vez, são funcionários e colaboradores das empresas, que obtêm o seu rendimento através do produto das empresas, ou então aqueles que são funcionários públicos, da sua atividade pública. E, portanto, o conjunto de empresas, em boas condições, permite melhor distribuição dos rendimentos aos seus colaboradores. Logo, como dizia alguém num passado recente, há mais massa monetária. O consumo acontece. O consumo acontece. O consumo gera ainda mais riquezas. E, por ideia, podíamos estar aqui o rosto da manhã, mas eu só tenho 16 minutos, não posso. E, portanto, é tarefa da região, é tarefa dos responsáveis políticos, garantir que esse mercado regional funcione como deve de ser. Certo? Bom, e a pergunta que eu faço, Sr. Deputado, Como é que o Sr. Deputado, se fosse responsável, por exemplo, da Câmara Municipal de Santa Cruz, ou da Câmara Municipal de Funchal, por exemplo? Eu falei destas duas, podia falar de outras. Como é que o Sr. Deputado poderia continuar a fazer contratos com o Diário de Notícias, ou com o Jornal da Madeira, de publicidade, por exemplo, Se, por acaso, este tem que ter que ter sem vigor, aqui na Madeira, Sr. Deputado? Ah, isso é falta de responder. Oh, Sr. Deputado, mas qual concorrência? Vai abrir o jornal, Sr. Deputado? Vai abrir o jornal? Não, mas é que, estamos... Eu estou aqui, eu estou aqui a fazer uma intervenção com alguma jucosidade. Oh, Sr. Deputado, o Sr. Deputado, não vai querer fazer publicidade. Então, pronto, a partir da manhã, a Câmara Municipal de Santa Cruz vai passar a fazer publicidade No Frankfurt à Algemeina. A concorrência é um jornal europeu. Ou no mundo, ou no país. Oh, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, olhou, tem uma vantagem em relação ao Sr. Deputado de Canha. Tem uma vantagem, porque leu, leu a proposta. Leu, leu a proposta. E o Sr. Deputado leu a proposta e vê aqui. O que é que aqueles bandidos do PSD imaginaram em não querer aplicar estes artigos? Há ali qualquer coisa. Só que há ali qualquer coisa, Sr. Deputado. É uma razão muito simples. É, de certa forma, e isto não se pode dizer a bandeiras despegadas, porque isto é uma forma de proteção das empresas e do mercado regional. Sr. Deputado, a preocupação que tem que existir, o Sr. Deputado, ao condicionar esta norma, as empresas nesta norma, aquilo que está a acontecer, Sr. Deputado, é que durante dois anos, uma empresa fornece, por exemplo, uma Câmara. Se ultrapassar esse limite, deixa de poder funcionar, deixa de poder fornecer, deixa de poder fornecer, mas porquê é que não permite a escolha? Sr. Deputado, a escolha é sempre de quem a desdica. Pronto. Então a sua opinião é tão simples quanto esta. As empresas da Madeira só podem funcionar dos anos. Pronto. Só podem funcionar dos anos. Porquê? Por muito boa que seja uma empresa. Por muito bom para esses que têm uma empresa. Por muito bom que seja o produto que essa empresa fornece. A entidade contratante não pode socorrer dessa prestação de serviços, porque, entretanto, já foi ultrapassado o limite. E vamos ter que ir buscar empresas fora. Sr. Deputado, não se pode brincar às empresas como se manda de roupa. As empresas são projetos que continuam ideados. a não ser que o Sr. Deputado que queira a não ser que o Sr. Deputado que queira que as empresas da Madeira sejam empresas de abre e fecha. Empresas que abrem hoje, fecham amanhã, fazem negócios tipo gafanhoto durante dois anos e depois fecham. O Sr. Deputado, Sr. Deputado, não entrem em dial, por favor. O Sr. Deputado... O Sr. Deputado... Pode prosseguir. Sr. Deputado... Caros Costa. Sr. Deputado, Caros Costa. Nós não podemos crer a chuva no Nabal e o Solneira. Isto não existe. O Sr. Deputado está sendo Solneira. Isto não existe. E, Sr. Deputado, volto-lhe a dizer, como já disse há pouco, a decisão sobre a adjudicação é sempre uma decisão, então, no caso das adjudicações diretas, é sempre uma decisão do responsável político. Se o responsável é alguém que a matriz e referencial é a distribuição equitativa das oportunidades por todo o tecido empresarial, de certeza é que esse fenómeno que o Sr. Deputado está a falar não vai acontecer. Sr. Deputado não confia na honestidade e na ética dos homens. Pronto. Então estamos resolvidos. Então estamos resolvidos. Bom. O que é importante nesta adaptação e acho que existem alguns aspectos que devem ser melhorados e é para isso que servirá eventualmente a especialidade para apurarmos e para definirmos algumas melhorias, tem a ver com esta questão do anexo. Como disse o Sr. Vice-Presidente e como já foi dito aqui pela Generalidade das Bancadas, já está na lei a obrigatoriedade de cumprir com esta norma. O problema acontece porque não há uma verificação desta situação. E as empresas funcionam, mesmo aquelas que têm a atividade, acabam por ou não preencher o anexoceio ou não apresentar o anexoceio. E é tempo, e é tempo, aliás, é também a opinião das associações empresariais da madeira. É tempo de se obrigar as empresas a cumprirem estas determinações. Nós, nós todos, temos a obrigação de proteger a madeira do ataque predatório de empresas de fachada e empresas oportunísticas que, de vez em quando, fazem os raids quais, quais cruzários faziam nos tempos, nos séculos passados, faziam a madeira. E, portanto, é tempo, é tempo de nos protegermos. E a forma de nos protegermos tem a ver com esta questão do anexoceio, que eu acho que pode ser melhorado. Mas, Sr. Deputado, há aqui um aspecto. Sr. Deputado Ricardo Lelmo é para si porque é um assunto que lhe é muito caro. Que tem a ver, mas não podemos, seria muito difícil porque isto entronca com outro tipo de legislação, que tem a ver com a obrigatoriedade das empresas que vêm trabalhar para a madeira cumprirem, cumprirem com as portarias de extensão relativa à contratação coletiva. Porquê? Muito simples. E vamos à área da Constituição Civil. Já disse aqui vezes sem conta, já disse aqui vezes sem conta que esses tubarões da Constituição Civil, esses bandidos, esses bandidos da Constituição Civil foram os bandidos que durante anos promoveram aumentos na tabela salarial de 10, 12, 15%. Esses bandidos, esses bandidos, foram esses bandidos que introduziram, por exemplo, subsídios de aumentação muito superiores à função pública. Esses bandidos, são esses bandidos que, por exemplo, na contratação coletiva, ainda hoje, quando já não se justifica, pagam deslocações. Sabem o que são as deslocações, as deslocações? A Santa Empresa é no Funchal, na Ribeira dos Correitos, não tem nada a ver com a minha empresa, mas é na Ribeira dos Correitos que é Funchal, vai trabalhar para o outro lado da Ribeira, que já é a Câmara de Lobos, tem que pagar, ou, por exemplo, vai fazer um serviço, ou a empresa de cervejas, que já é a Câmara de Lobos, já tem que pagar, mais que isso, por 100% de deslocação. E agora? E isso? Quem é que pôs isso? Quem é que pôs isso na lei, na contratação coletiva? Os bandidos da Constituição. Os bandidos da Constituição. E, por exemplo, o que acontece, o que acontece neste momento, o que acontece neste momento é que os bandidos da Constituição que vêm de lá para cá trazem, trazem colaboradores dentro de contentores e eu não estou a exagerar, porque houve obras feitas aqui na Madeira em que os trabalhos, obras particulares, obras particulares, que o sindicato, que o sindicato, que é muito ativo em muitas coisas, não denunciou, não, Sr. Deputado, não denunciou, não denunciou, Sr. Deputado Ricardo Lama, houve situações aqui na Madeira que os sindicatos mantiveram-se calmos e serrenos. E, portanto, empresas do continente que se deslocaram para a Madeira mantendo pessoas a viver dentro de contentores, a pagar, a pagar ordenados 40% e 50% menos do que as empresas da Madeira pagavam e isso aconteceu. E é isso que nós temos que evitar. Porque eu não estou a dizer, eu não estou a dizer, eu não estou a dizer que esse, que esse, essa evolução progressista que houve na massa salarial da Constituição Civil, dos operários de Constituição Civil que outros que têm melhores condições se aproveitem das condições existentes para ganhar obras, para fazer trabalhos. Mas quem diz isto na Constituição Civil diz nos outros setores. Diz isto em portarias de extensão feitas pelo Governo que obrigam todas as empresas que caem nesses setores de atividade a cumprir a contratação coletiva que está em vigor da região. E neste momento, se não houver, mas aí lá está, não podemos colocar nesta matéria, temos aqui a hipótese que a região tem é pôr a inspeção de trabalho a agir e a Direção Regional de Trabalho a agir de forma mais intensa. E de forma, de forma, de forma permanente em cima dessas situações. E era bom que o sindicato era bom que o sindicato fosse o primeiro a denunciar da Constituição Civil, por exemplo. Mas o da Autelaria também. Todos eles. Era bom que os sindicatos nestas situações não se acomodassem. Não se acomodassem. Porquê? Quando se fala de determinadas empresas do continente eles acomodam-se. Por que será? Porque se calhar têm acordos na terra, no retângulo com essas empresas. Mas é muito interessante ver o papel calmo e sereno dos sindicatos em relação a algumas empresas. E portanto, esta é a outra matéria. E uma matéria também que pode ser melhorada tem a ver com a definição clara e transparente do relacionamento do contratado com os seus subcontratados. Numa determinada obra num determinado contrato aquilo que é negociado e a obrigação dos responsáveis públicos garantir que no cumprimento completo do contrato no caso da existência de subcontratos que as mesmas condições que a mesma relação estabelecida entre o contratante e o contratado se estendam aos subcontratados. e que não se deixe que não se deixe sobre a alçada autoritária do contratado o relacionamento para-se com os subcontratados. Isto é muito importante. E porquê que é importante? Porque a maioria das empresas trabalha a maioria não é ao contrário do subcontratado. A maioria das empresas são empresas de menor dimensão empresas de menor dimensão com posições e poderes contratuais e de negociação mais fracos que algumas das empresas normalmente são as contratadas porque pessoas têm alvará porque pessoas têm pessoal pessoas têm condições técnicas pessoas têm equipamentos tudo isso. Mas a forma de gerir e conseguir que o relacionamento entre essas empresas e os subcontratados o Estado ou neste caso as entidades públicas têm a obrigação de garantir a observância das mesmas condições ao longo de todo o contrato e ao longo de toda a árvore e que é o esquema que existe em termos de subcontratações. Isto são aspectos que têm que ser considerados têm que ser analisados e têm que ser salvaguardados em benefício do todo em benefício do coletivo e não do individual. O subcoletivo é muito superior que o individual é esse coletivo que nós temos que proteger e não o individual. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto